Tudo jóia com vocês? Olha, eu gosto tanto da Mãe Natureza que eu sempre filmo em locais abertos para estar nessa conexão com a força. E hoje nós vamos falar com a energia desse óleo bem abençoado que é a Copaíba. Copaíba é um óleo brasileiro e aqui eu quero explicar um pouquinho sobre a Duterra e sobre essa força desses óleos essenciais. No Brasil existem dois óleos que são fabricados pela Duterra aqui, que é a Copaíba e a Tangerina, porque são árvores brasileiras e são frutos brasileiros. Então eles têm uma potência única e energética. Quando a gente respeita a origem da planta, a frequência, o local de produção, a energia desse óleo, desse poder que tem dentro dele é muito grande. Então isso é um dos grandes diferenciais da Duterra, respeitando a região do mundo, onde essas bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso da natureza estão. Então vamos lá sobre as dicas para a Copaíba. A Copaíba você pode usar topicamente, aromaticamente ou em gestão. Ele é um óleo bem versátil. É importante muito, muito, muito. Ele protege muito o seu sistema. Ele tem diversos benefícios, mas você inalar esse óleo essencial, uma ou duas gotinhas é muito, muito importante. E lembrando sempre que sistema de crianças e de idosos, você tem que ter certos cuidados. Então é bem importante verificar um pouquinho mais, que a gente tem várias informações sobre os óleos essenciais. Se você quiser, a gente tem cursos online explicando como que funciona, para você aprender cada vez mais essa sabedoria das plantas e usar na sua vida. Tem umas dicas bem sensacionais sobre esse óleo. Está gostando? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha com quem que você acha que é uma contribuição. Ativa o sininho aí para ter mais e mais informações sobre essa bênção da mãe natureza para a sua vida. A Copaíba, ela é extraída da Amazônia, né? Ela é maravilhosa aí para todo o seu corpo. Gente, para a pele é sensacional, é maravilhoso. Se você usar ainda, a gente tem alguns outros óleos, se você usar numa sinergia com mirra, com salubele, com sândalo, você vai ver a diferença. Então, ela é um óleo muito versátil. Quando você for usar na pele, usar sempre um óleo vegetal. Eu recomendo o óleo de coco da Duterra, porque ele não tem oleosidade. Então, quando você passa na pele, ele absorve muito rápido. Vamos lá com mais algumas dicas, né? Esse óleo, gente, ele é bem especial aí também para você acalmar o teu sistema nervoso. Então, às vezes, uma pessoa que está com uma questão de pânico, de ansiedade, né? De agonia aí, você usar esse óleo essencial, ele é bem especial. Você fazer massagem na coluna com a Copaíba é sensacional. Você vê grandes, grandes diferenças. Acalma todo o sistema aí. E a pessoa se sente muito melhor. Muitas vezes, a gente tem certas questões na nossa vida que a gente não quer enxergar a verdade, né? A gente vai criando algumas barreiras para enxergar a verdade. Então, ele tira esses véus, esses véus que a gente vai colocando, que impede de a gente ver a verdade e mudar aquilo que a gente precisa na nossa vida. É um óleo muito poderoso aí para o teu equilíbrio físico, emocional e espiritual. E é um óleo da nossa região. Eu falo muito, isso é muito importante, né? A gente tem que, aonde a gente nasce, a gente não nasce em nenhum lugar do mundo por acaso. A gente tem uma conexão com essa terra. Então, Copaíba e Tangerina são óleos dessa conexão do Brasil. Então, são óleos muito poderosos para você usar e ver a diferença que ele faz na sua vida. É isso. Um beijo de luz a cada um de vocês. Se você gostou e quer mais algum vídeo, aqui tem vários vídeos do canal, dá uma olhadinha lá e aprenda mais sobre aromaterapia, sobre produtos naturais e transforme o seu ser para ser toda a potência que você já é. Um beijo de luz a cada um de vocês. Gratidão por assistir o meu vídeo.